Dev na Estrada, o seu podcast sobre desenvolvimento. Dev na Estrada, toda sexta um novo episódio sobre tecnologias e entrevistas. Tudo com muito humor e alegria. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Edu, estou aqui com a Kate. Olá, pessoal. Estou de volta aqui. Pois é. Nossa, faz muito tempo que a gente não grava nós dois, né, Kate? Pô, verdade. Estou quase como convidada já, né? Pois é, cara. Fiquei na dúvida qual era o link que eu te mandava, né? De convidada ou de... Sacanagem. Brincadeira, brincadeira. Sei que estava na correria. Enfim, está tudo certo. Tudo bem. Espero que você seja bem aí. E estamos aqui também com a Lara. Mais um episódio aqui da série, né? Que a gente está tocando aqui junto, né? A Lara está contribuindo muito com a gente aqui no conteúdo sobre trabalhadores de tecnologia. Essa série que a gente tinha muito desejo de fazer. E, Lara, diga aí seu nome, né? Quem é a Lara? Para quem chegou no meio da série aí, né? Olá, olá. Me apresentei, né? Do primeiro episódio, mas estamos aí de novo. Eu sou Maria Lara. Sou advogada trabalhista há 10 anos. Moro no interior do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim, mas trabalho para o Brasil inteiro. A gente tem uma justiça do trabalho aí bem, bem flexível. A gente consegue trabalhar de qualquer lugar. Isso é muito bom. E um prazerzão estar aqui falando com vocês de novo sobre um assunto, inclusive, que eu adoro, que as pessoas me perguntam muito, muito, muito mesmo. Muito bom, muito bom. De novo, agradecendo sua presença, né? E, mais uma vez, preparou o conteúdo para a gente, escreveu ali algumas coisas. Pô, animal, assim, tá? Muito obrigado mesmo pela disposição. E depois a gente vai deixar os links aí para você que está escutando a gente seguir a Lara. Enfim, valeu mais uma vez aí pela participação. Bom, o tema de hoje, né? Você já deve ter visto aí no título do episódio, mas hoje a gente vai falar sobre o famoso PJtinha, né? Que a gente tem várias polêmicas de discussão sobre isso nas redes sociais aí, né? Mas hoje a intenção não é discutir aqui se vale a pena ou não, né? Tipo, PJ versus CLT. A intenção é a gente falar dos aspectos trabalhistas, né? Por exemplo, um ponto principal de dúvida que sempre aparece é sobre o lance do vínculo empregatício. Então, você jovenzinho, jovenzinha que talvez nunca tenha ouvido falar desse termo, você vai aprender com a gente hoje aqui e também falar sobre esse modelo, né? Quais as consequências, os pontos positivos e o que, do ponto de vista de leis trabalhistas, funciona ou não para a gente, assim, que trabalha com tecnologia. Então, depois da nossa viradinha, vamos começar o nosso episódio. Fala, pessoal. Edu na área aqui, interrompendo o episódio mais uma vez, né? Sempre, né? Foi mal, gente. Mas eu queria pedir um favor para você que está escutando a gente para votar no nosso podcast, no prêmio Melhores Podcasts do Brasil. Você vai entrar lá no site www.premiompb.com.br e escolher a gente se cadastrar lá, deixar o seu e-mail, tá, tá, tá. E vai votar na gente. Por quê? Porque a gente quer ganhar esse prêmio, né, galera? Poxa, vota na gente lá se você curte o episódio, curte os episódios, né? Se curte o nosso conteúdo. As votações já estão abertas, então você pode entrar lá no site e já escolher a gente. E depois de votado, né, lá em setembro a gente vai saber quem que ganhou, né? Provavelmente a gente, né? Se você votar no nosso podcast, a gente pode figurar entre os top podcasts do Brasil, principalmente na nossa área. Então, não deixe de votar na gente. Por favor, divulga para quem conhece também o Dev na Estrada para poder votar no nosso podcast, beleza? Boa, começando então aqui, Lara, então só para a galera, a primeira pergunta que talvez venha na cabeça, né? O modelo PJ, né, ele passou por algumas mudanças, né, nos últimos anos, né? E a gente, até no primeiro episódio, a gente falou sobre a reforma trabalhista e tudo mais, né? Mas eu queria ouvir de você, assim, né? O que é legal, né? As empresas, elas têm essa prerrogativa de oferecer esse modelo de contrato, né? Queria ouvir mais a perspectiva tua, assim, né? De legalmente falando, né? Então, vamos lá. É justamente a reforma trabalhista, né? Uma alteração na CLT que aconteceu em 2017 e trouxe essa possibilidade. Ela ampliou muito o que a gente chama de terceirização para todos os fins, que é, basicamente, você poder contratar qualquer pessoa dentro de uma empresa como pessoa jurídica. Ela não precisa ser o seu funcionário. O nome na lei é terceirização para todos os fins, mas a gente chama de contratação PJ, né? Enfim, para dar uma simplificada aí. E a incidência é muito grande desse tipo de contratação no meio tech, né? Nesse meio aí para quem a gente está falando hoje, principalmente. Como eu tenho um perfil bem ativo lá no LinkedIn, as pessoas me perguntam muito, me fazem muitas perguntas, tiram muitas dúvidas comigo sobre direitos trabalhistas. E essa temática é uma das que eu mais recebo justamente desse público. E nem sempre, não são dúvidas, como que eu posso colocar, não são dúvidas pequenas, não são dúvidas bobas. São dúvidas, geralmente, olha, eu estou contratada aqui como PJ, mas tem um negócio rolando que eu estou achando estranho. O que você acha que pode ser? Geralmente é isso. Por quê? As empresas que contratam como pessoa jurídica, elas, algumas delas, fazem isso de forma a burlar, né? A lei trabalhista, e aí é o que a gente chama de PJtização. Ela, na verdade, quer um funcionário, quer um trabalhador, que deveria ser CLT, mas, como a lei permite a contratação por pessoa jurídica, ela contrata através de um contrato de prestação de serviço, né? Entre empresas, B2B. E aí a gente tem um problema, porque acaba que essa empresa contratante trata esse contrato como um, no dia a dia, a relação é de funcionário mesmo, de CLT, mas no papel tem outra abordagem. Então, é aí que a gente esbarra na possibilidade, né? A lei permite que exista a terceirização, mas, na prática, isso acontece de uma forma... Claro que não é em todos os casos, né? O PJt pode acontecer perfeitamente dentro do que está previsto ali no contrato mesmo, de forma justa para ambas as partes. Mas, diante do cenário que chega até mim, né? Estou falando como advogada trabalhista, do cenário que chega até mim, da quantidade de pessoas que chegam até mim, tirando, querendo saber mais sobre isso, essa é uma incidência muito grande, a PJtização. É, a gente vê muito a galera contratando PJt, como você falou, né? Relação de empregado. Então, você tem horários, tem uma jornada a cumprir, tem que ficar 100% ali na empresa, mas isso não se enquadra muito no modelo PJt, né? Isso seria um CLT. Exatamente. E a gente... O problema é justamente esse. As empresas fazem entre si um contrato de prestação de serviço e ele é amarradinho, ele é lindo, tem aquela cláusula de... Ninguém é subordinado a ninguém, não geramos vínculo empregatício e tudo mais. Mas, e no dia a dia de trabalho, como é que isso funciona, né? O contrato é muito bom, o contrato tá ótimo, mas a prática, o dia a dia de trabalho, que é o que tem que ser observado mesmo. Pois é. E aí, acho que entra um pouco, talvez, nos aspectos que a gente pode discutir aqui, né? Quando você fala desse trabalho de terceirização e tal, muita gente até falou que, na época, isso, de certa forma... Bom, pelo menos o governo vigente, né? Na época, falou muito de, ah, não, vai flexibilizar, a gente vai aumentar o número de empregos. Tinha uma projeção absurda, eu lembro que... Eu lembro que eu até falei, cara, isso aqui não faz nenhum sentido, esse número. Mas, enfim, a gente sabe como que a política funciona, né? O que eu sinto, né? Depois dessas promessas e tal, é que, na verdade, né? Muitas das empresas, ao invés de a gente estar criando novos postos de trabalho, a gente precarizou os que já existiam, né? Então, nessa mudança da lei, deixar mais flexível essa parte de pejotização, que você falou, né? Eu sinto que houve uma pior, assim, uma degradação do trabalho, no geral, ao invés de se criar novos postos, alegando uma possível flexibilidade na hora de contratar pelas empresas, né? Eu não sei se você percebeu isso também, né? Não, na verdade, existe até... existem estudos, né? Eu não... infelizmente, eu não trouxe números aqui pra hoje, também ficaria bem cansativo, mas não foi o que aconteceu. Não aumentaram os números de trabalho, né? Muito pelo contrário, inclusive. E também a questão da precarização, justamente isso que você falou. A contratação PJ, ela é flexível, ela pode ser muito boa. Voltando um pouco pra sua introdução, né? Não querendo a gente puxar pra um lado ou pro outro. O que seria vantajoso ou não diante de um cenário econômico. Eu falo mais como advogada trabalhista, que é a minha propriedade pra falar. Em questão, olhando do ponto de vista do trabalhador, isso não é bom. A não ser que você esteja num cenário muito privilegiado, que geralmente é o da categoria, né? Dessa categoria pra que a gente tá falando. Realmente são trabalhadores com maior instrução, com maiores salários. Então, uma contratação pessoa jurídica, ela realmente pode ser um pouco mais vantajosa em sentidos financeiros aí. Mas existem muitos problemas por trás que mascaram essa possível flexibilidade aí, esse possível melhor cenário econômico. Ele mascar os problemas por trás disso. A sua falta de segurança, a falta de direitos, a precarização, como você falou. Então, seria bastante essa questão mesmo. E aí, acho que dá pra fazer um gancho agora, né? Com essa questão que a gente falou no começo do episódio, né? Da abertura, que é essa relação do trabalho com as pessoas que são PJs, né? Versus o que a gente considera como vínculo empregatício. Acho que é legal até explicar isso pra galera, né? O que é... Tem muita gente que é nova, que assiste a gente, né? Que talvez nem conheça o que é esse termo, mas pra galera entender, né? É, o vínculo empregatício, ele tá definido na própria CLT. Existe um artigo específico e lá ele fala dos requisitos pra que seja caracterizado o vínculo. E o vínculo, né? O que seria o vínculo? É você ter a carteira assinada em determinada empresa. Porque naquela relação existe subordinação, quando você cumpre ordem de um superior. Existe a pessoalidade, né? Que é quando você, só você pode cumprir aquelas tarefas. Ninguém mais pode ir no seu lugar. Ah, eu fiquei doente hoje, quero colocar um outro PJ aqui pra trabalhar por mim. Não existe essa possibilidade. Remuneração, que é quando você recebe um salário pelos trabalhos que você executou. E a não eventualidade, que é quando você tá ali, não necessariamente diariamente, mas você tá com frequência naquela atividade, você não vai e volta, né? Você é meio que fixo daquele lugar e você cumpre fixamente aquela função. Antigamente existia também, mas caiu em desuso, o requisito da pessoa física. Que o trabalho pra ser gerado vínculo de emprego, ele precisaria ser cumprido, precisaria ser exercido por uma pessoa física. Mas como a gente teve essa flexibilização aí, essa possibilidade da terceirização, hoje em dia o vínculo empregatício, ele pode acontecer também com uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica contratando outra pessoa jurídica, mas que nos termos práticos aí, é um funcionário CLT. Então, esse termo aí, pessoa física, caiu em desuso. Só pra gente pontuar nessa questão, porque muita gente tem dúvida nisso, inclusive. Às vezes as pessoas chegam até mim e falam, pessoas leigas, né? Falam, Lara, eu li os requisitos lá pra caracterizar vínculo de emprego, mas eu sou PJ e a pessoa física, eu falei, não, eu sempre explico, né? Esse ponto aí caiu em desuso. No nosso judiciário, ele caiu em desuso hoje em dia. Então, assim, o vínculo empregatício, ele tem esses requisitos aí pra gente considerá-lo, né? No dia a dia. Então, como eu falei, às vezes o contrato é muito bem amarrado, na teoria é tudo muito bonito, mas na prática esses requisitos estão sendo todos preenchidos. Então, você vai ser um funcionário que não tem a sua carteira assinada. É basicamente isso. E alguns exemplos na prática, né? Muito, até criação de e-mail dentro da empresa caracteriza vínculo empregatício, né? O comprimento de horas, a subordinação, como a gente já comentou. O que mais dá pra categorizar como vínculo empregatício? Olha, eu acho muito interessante, falando de LinkedIn, que é uma coisa que eu domino bem, eu acho muito interessante quando a gente visualiza lá uma vaga pra, enfim, qualquer área, né? Que é pessoa jurídica e você tem que cumprir um horário X, Y, Z, né? Ah, você tem que estar presente na empresa de 8 da manhã às 5 da tarde e você tem 30 dias de repouso remunerado. Gente, isso é férias, né? No bom e velho português, isso é a férias que está prevista na CLT, isso é um direito trabalhista e pessoa jurídica não tem férias. Ou ela tem, mas ela mesma faz as pausas que ela quer fazer, enfim, né? E, enfim, a gente já tem casos que a gente já vê no anúncio de emprego que você vai sofrer uma pejotização ali, que você vai ser subordinada àquela empresa que está te contratando. E aí tem isso, né? Cumprimento de horário. Às vezes você faz umas horas a mais, faz horas extras e depois você folga no outro dia. Enfim, quando não é por demanda, né? Quando é por cumprimento de horário. Então, são vários aí os pontos no dia a dia que a gente pode prestar mais atenção em relação a isso. E, como eu falei, muitas vezes começa já no anúncio de emprego. Às vezes também tem aquela vaga que oferece vale-transporte, plano de saúde ou um benefício de vale-refeição, né? Tudo isso é característica de vínculo empregatício. Então, basicamente, as empresas estão querendo um CLT pagando menos, né? Pagando menos, porque se você contrata uma empresa para prestar um serviço para você, você não tem os encargos, aqueles encargos sociais e previdenciários usuais de um funcionário CLT. Então, a função da PJtização para uma empresa contratante seria essa, se esquivar dos encargos. O objetivo de burlar a legislação nesse sentido seria justamente esse. E é uma coisa engraçada, né? Porque a gente, quando a gente está olhando o Vaga PJ na nossa área, a gente vê uns valores que podem até parecer chamativos, chamativos, né? Mas se a gente coloca na ponta do lápis, a gente só sai perdendo se a gente entra nesse modelo de contratação, né? Porque a gente não tem férias, acaba não tendo décimo terceiro. Qual mais benefícios do CLT? O FGTS e o seguro-desenvolvimento, por exemplo, que são, assim, garantias muito importantes, principalmente para quando você sai, para quando você é desligado. A gente não pensa muito no momento em que a relação vai acabar, que é quando você vai ficar de mãos abanando. Então, se você é CLT, você vai ter um seguro-desemprego, você vai ter um saldo de FGTS para te segurar as pontas ali. Agora, se você é PJ do dia para a noite, você é dispensado, os seus serviços são dispensados, né? Aquele contrato é encerrado e simplesmente acabou. Ainda que exista uma cláusula de multa, né? Ah, descumprimento de alguma determinação aqui do contrato ou encerrou antes do prazo. Enfim, não é a mesma coisa que uma segurança que esse LT te dá enquanto funcionário. Olha, inclusive, eu já fui PJ uma época trabalhando aqui no Brasil. Tinha toda essa questão do vínculo empregatício e, de uma hora para a outra, assim, eu fui demitida, saí com uma mão na frente e outra atrás. Mas mais ou menos, né? Que eu consegui ainda negociar três meses de salário. Conversei bastante lá, consegui negociar isso. Mas tem gente que sai com a mão na frente e outra atrás de verdade, né? E são muitas as pessoas. Porque o FGTS, ele é uma segurança, né? Tem muita gente que defende o trabalho PJ falando ah, esse valor você pode investir e criar sua reserva de segurança. Mas a gente sabe que, na prática, isso não acontece. Brasileiro, a gente não cresce com uma educação financeira boa para fazer reserva de emergência ou recolher a previdência privada. Então, na prática, isso não é bom para o trabalhador. E se a pessoa não está esperta, ela acaba, ela sai mais perdendo do que ganhando nesse modelo de contratação, né? Exatamente. Sem contar que, para você ver uma vantagem muito real, o seu salário, a sua... Salário não, né? A sua remuneração enquanto pessoa jurídica, ela tem que ser muito maior que o seu salário enquanto CLT. Para aquela mesma vaga lá, por exemplo, a empresa ofertando 5 mil de salário CLT. Mas, nossa, você vai ganhar aqui 6 mil com PJ. 6 em 500, 7. Então, dependendo do valor, você já não pode ser um MEI também, né? Você já tem que se enquadrar em outra categoria de CNPJ, que já tem um pouco mais de despesa aí para a gente mensalmente arcar. Então, para compensar mesmo, teria que ser uma remuneração bem maior do que seria oferecido como CLT. Alguns cálculos sugerem até o dobro do valor. Exatamente. O problema é que nenhuma empresa quer pagar o dobro, porque eles estão fugindo de pagar mais por aquele funcionário, né? Sim, sim. Exatamente isso. Eu conheço algumas empresas, assim, que elas realmente contratam pessoa jurídica e é realmente uma parada bem legal, assim. Mas, na maioria dos casos, não é assim que funciona. De fato. Eu ia até falar um ponto, assim, que a Kate falou, né? Da insegurança que gera, né? Você não ter um... Você ter um contrato, assim, é como se você tivesse pego um frila, só que você trabalha como se fosse alguém CLT, né? Eu tinha uma empresa em 2014, acho que 2015, e a gente pegava muito frila, assim, de empresa. Então, a gente tinha um contrato, só que era sempre baseado no que eu ia entregar, né? No que a gente ia fornecer de serviço. Acho que até é meio engraçado, né? A gente, hoje, está discutindo... Bom, infelizmente, por esses retrocessos que a gente teve, né? Com a reforma do trabalhismo, acho que teve alguns avanços, mas teve, para mim, um dos retrocessos é esse, assim, de querer comparar esse tipo de relação B2B, que nem você falou, com um trabalho que é das pessoas mesmo, pessoa física, né? Então, aí tem muita gente que até... Uma das pessoas que está no nosso grupo de apoiadores, e até falando aí para quem quiser apoiar a gente, né? No apoia.se barra dev na estrada. A gente tem um grupo lá no WhatsApp, a gente perguntou, né? Se alguém tinha alguma dúvida. E uma das dúvidas que vieram foi, sobre trabalhando como PJ, né? Se tem algum problema, acho que isso é uma dúvida mais de contábil do que de trabalhista, assim, né? Mas sobre imposto de renda, por exemplo, sabe? Então, você vai pagar contas pessoais com dinheiro da empresa, você tem que fazer a retirada de dinheiro, se você for MEI e tiver... Qual que é o limite de salário? Tem uma série de coisas que muita gente acaba ignorando. A complexidade, né? Fica toda... A gente tirou em tese, tirou a burocracia, diga-se, tirou a obrigatoriedade das empresas de pagar, impostos e alguns benefícios e jogou tudo na cabeça das pessoas trabalhadoras, né? Que elas têm que lidar agora com o contador, com a declaração de imposto de renda que também precisa ser feita da pessoa jurídica. Então, enfim, tem uma série de armadilhas nesse modelo também, assim, para quem é trabalhador, né? É, com certeza. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre assuntos contábeis aí, mas foi o que a Kate falou. A gente não tem uma educação financeira eficiente no país, que não vem de berço, né? E tudo mais. Então, para a gente colocar, para a gente ter a dimensão do que é ser uma empresa e ser uma pessoa física, tudo de uma vez só e lidar bem com isso, né? Viver bem financeiramente com isso é um desafio. Eu acredito que seja um desafio muito grande, principalmente em se tratando de, como eu falei aqui, a gente tem cargos com bem privilegiados, financeiramente falando, mas não é a maioria, né? A gente tem pessoas bem comuns, trabalhos comuns. Então, para você encaixar naquele trabalho comum, uma despesa de pessoa física mais uma despesa de pessoa jurídica, saber separar as coisas, saber se organizar, não só financeiramente também, mas a sua rotina, né? Entender ali quem é quem dentro de uma pessoa só. Com certeza, eu acredito ser bem desafiador. Eu acho que com certeza o modelo de contratação PJ, ele tem benefícios se você souber o que você está acordando com a empresa. Mas eu acredito que uma coisa que o Edu falou sobre a contabilidade, joga toda a responsabilidade que era antes da empresa para a pessoa que está sendo contratada, que seria o prestador de serviços, eu acho que a gente tem que colocar isso também no cálculo para contabilizar quantas horas você vai gastar nisso, o quanto você vai gastar nisso para colocar no valor final da prestação de serviços. Eu acho que é uma coisa que ninguém leva em consideração e nem eu na época que eu era PJ, eu levei em consideração, eu levei em nada. Na verdade, eu vi a oportunidade e entrei que seria um salário muito chamativo para mim. Você funcionou, né? Eu me emocionei, eu ia ganhar quatro, cinco mil reais a mais, né? Então, a primeira coisa eu falei, vamos, abri o PJ e fui. E depois que eu fui descobrindo os problemas. Então, a gente recebe toda essa complexidade da contabilidade, de pagamento de imposto, mas só que a gente não sabe lidar com isso e acaba depois ficando com uma bucha gigantesca que vai ser cobrado de nós depois pela Receita Federal. Então, olha só o tamanho da complexidade que envolve esse assunto. A gente tira a complexidade das grandes empresas e passa para o funcionário que deveria ser só um emprestador de serviços. Deveria ser uma coisa vantajosa para ambos os lados, mas até agora a gente falou de coisas que só prejudicam o trabalhador. Sim. Aí, Lara, uma coisa que eu ia te perguntar, né? Por exemplo, a gente citou, você, na verdade, citou vários pontos de requisitos que a gente considera, né? O vínculo empregatício, assim, né? Por exemplo, essa questão da subordinação, né? Acho que isso é uma coisa interessante, assim, que eu queria explorar com você. Em tese, né? Se você é uma pessoa PJ e tiver uma relação de alguém ser chefe teu ali, assim, ou uma pessoa chefe, isso também é uma característica de vínculo, então, né? Exatamente. A subordinação nada mais é do que você obedecer uns comandos e você não ter a menor liberdade de trabalho, né? Imagina que você é uma empresa e você não tem como definir nada da sua própria atuação. Você não escolhe os seus processos, você não escolhe as suas ferramentas, você não escolhe, como a gente falou bastante ali, né? Os seus horários de trabalho, você tem... É natural que a empresa que te contrata, ela diga o seguinte, eu preciso que você faça isso aqui pra mim, como pessoa jurídica, né? Normal, perfeitamente comum, vocês ajustam de que forma aquilo vai ser feito e tudo mais. Mas, como eu falei, se você não tem a menor liberdade pra nada, pra nenhum processo, nenhuma ferramenta, nenhuma atuação ali no seu dia a dia, você tá sendo subordinado, sim. Isso é bem fácil de perceber, às vezes a pessoa jurídica ela é contratada com nomenclaturas de funcionário, né? Um dev pleno, enfim, sênior, enfim, você já tem ali uma caracterização, já começa pelo nome da sua função, que você é uma empresa, você não é uma função, né? Você não é uma pessoa júnior, pleno, sênior, especialista ou qualquer coisa do tipo. Então, existem aquelas sutilezas ali do dia a dia que a gente pode, as sutilezas ou não, né? Tem coisas que são bem escancaradas, mas algumas são bem sutis e aí a gente já começa a falar em subordinação também. É a pessoa que, ela viu uma oportunidade ali de ser PJ dentro de uma empresa, né? Fazendo a prestação de serviços, viu que salário é bacana, tá de acordo ali com o que seria uma contratação PJ. Como ela pode organizar o contrato com essa empresa? Tipo, qual é a importância do contrato de prestação de serviços? É o que eu falo, assim, pode parecer um pouco contraditório quando eu digo que não adianta você ter um contrato bem amarrado se no dia a dia aquela relação parece como de funcionário CLT. Mas o contrato, ele é o primeiro passo para você se garantir como PJ mesmo e não como uma pessoa PJtizada. Principalmente se você tem a liberdade de negociação com a empresa que está te contratando. Ela não apresenta um contrato já amarrado, estipulado para você simplesmente assinar e aceitar tudo. Você tem os seus termos, você tem, de repente, uma assessoria jurídica que vai analisar aquilo ali e vai determinar se está ok, se está dentro do que você faz como pessoa jurídica, da sua atuação. Então, o contrato de prestação de serviço, ele é o primeiro passo para uma pessoa que é PJt se proteger da PJtização. Isso é fato. É um documento por escrito, está tudo ali registrado, são cláusulas, existem algumas cláusulas mais específicas para ambas as partes se protegerem desse instituto da PJtização. Então, eu considero que não tem como, é impossível você ter uma relação saudável com alguma empresa sem a assinatura de um contrato. E vamos dizer, a pessoa foi lá, assinou tudo bonitinho, lindo e maravilhoso, como você falou, no dia a dia não condiz com o contrato. Como que a pessoa pode agir nessa situação? A gente vai entrar num problemão. Por quê? Você foi contratado, assinou um contrato pessoa jurídica e aí você começou a trabalhar e percebeu que está sendo pejetizado. Só é possível corrigir, consertar esse tipo de situação através de ação trabalhista, pela justiça mesmo. Só que hoje, infelizmente, a gente está tendo um cenário bastante controverso no judiciário e bem complicado em relação a esse tema. Porque eu entendo e sempre foi entendido dessa forma que relações de trabalho seriam julgadas pela justiça do trabalho. Esse tipo de assunto que envolve trabalho, que envolve vínculo empregatício, enfim, seria julgado pela justiça do trabalho. Só que agora, pela questão da flexibilização desde 2017, essa possibilidade da terceirização, muitas dessas demandas estão indo para a justiça comum, estão sendo julgadas pela esfera cível, ou seja, estão sendo tratadas como contrato mesmo, não como relação de trabalho, mas como relação comercial entre duas empresas. Então, fica cada vez mais difícil a gente corrigir a prejudicação através de uma ação judicial, considerando que ela vai ser tratada como uma relação comercial mesmo entre duas empresas. Então, a gente está hoje com um cenário bastante inseguro, existe muita controvérsia controvérsia ainda sobre isso, algumas ações continuam sendo julgadas pela justiça do trabalho, outras já estão sendo passadas para a esfera cível, estou tentando falar o menos juridiquês possível, para ver se fica bem claro para todo mundo, mas a gente está com esse cenário, infelizmente, com um cenário bastante inseguro para quem sofre esse tipo de prejudicação, esse tipo de problema da prejudicação. Então, assim, por isso que o ideal é a gente já iniciar o contrato, já iniciar aquela relação da forma mais transparente possível. Algumas pessoas, muitas pessoas, precisam trabalhar, não tem muito o que fazer, aceitam as condições que existem ali, você mesma deu um exemplo aí de uma situação que você passou, com certeza você não viveu aquilo, só por diversão você precisava daquele trabalho, assim como a maioria das pessoas, mas todo cuidado é pouco nesse momento, com certeza. É, você até falou das ações, elas estão cada vez mais difíceis mesmo, né? Em 2015, que foi quando eu fui demitida, outros colegas meus foram demitidos também, saíram com uma mão na frente e outra atrás, infelizmente. Entramos com uma ação trabalhista, né? Ganhamos, só que demorou, assim, muitos anos, muitos anos, foi coisa de quatro, cinco anos para sair a resolução, e o valor já não estava mais nem atualizado, né? Com a inflação, aquele valor que era para ser um grande valor naquela época, já não era tão bom nos dias de hoje, né? Eu acredito que nesse caso aí foi só uma questão de demora mesmo, infelizmente, tem uma... é uma ação judicial muito ampla, ela precisa de testemunha, de depoimento testemunhal, enfim, de muitos documentos, e por isso ela tende a demorar mais mesmo. as partes vão recorrer depois da sentença, isso é fato, não se resolve de primeira, mas naquela época ainda era um pouco, era antes da reforma trabalhista, né? Naquela época a gente tinha uma segurança um pouco melhor quanto a isso, porque se for colocar assim na prática diante do cenário legislativo, nessa época ainda não poderia ser feita esse tipo de contratação de fato, né? Só dois anos seguintes que passou ser legalizado, então se você acionasse o judiciário para tentar corrigir essa questão, você tinha ali umas possibilidades mais, entre muitas aspas, mais certeiras ali de ganhar, porque a ação judicial não é certeza de nada, né? E demorou por conta do processo judicial que é um pouco moroso mesmo, mas a gente tinha um cenário um pouco melhor. Hoje em dia está um pouco mais difícil sim. É importante trazer sobre essas questões porque recentemente eu vi pelo Twitter, pelo X, no caso, uma galera falando aceita esse modelo de contratação e depois entra com uma ação trabalhista. Não, gente, não é assim que funciona. É melhor você se prevenir antes, fazer um contrato bem feito do que você tentar ir por via judiciais depois que é um negócio que é moroso de verdade, né? Exatamente. Eu não daria esse conselho aí de forma alguma. Não, e tem gente que fala isso com ficção, né? Tudo bem que a gente estava falando do ex-Twitter, né? Exato. É importante porque tem gente que acaba caindo nessa, né? Sim. Não se aconselha uma pessoa nessa toada aí de forma alguma. Tipo, qualquer coisa você aciona o judiciário não é bem assim que funciona, né? É bom sempre a gente se informar e se prevenir antes do problema acontecer, com certeza. E uma coisa também que eu ia até trazer para a gente discutir, né? Existe a possibilidade por exemplo de, sei lá, você que é você que está numa empresa e está como nessas condições que a gente falou que caracterizam vínculo e tal de repente a pessoa ela não se sente vamos dizer assim segura para começar uma ação judicial, né? Existe, por exemplo denúncias que o Ministério Público do Trabalho faz em relação a isso? Você tem conhecimento disso, Lara? Ou não é tão comum isso? Existe, existe sim. O Ministério Público do Trabalho ele funciona só quando ele é o termo que a gente usa é que ele não trabalha de ofício, né? Você tem que provocá-lo para que ele faça alguma coisa e essa forma de provocar o Ministério Público do Trabalho é através de denúncias. Entendi. Eu não vou saber te falar agora como que está hoje em dia como estão os canais de denúncia atualizados direitinho para você mas as denúncias de qualquer esfera qualquer natureza são feitas para o Ministério Público do Trabalho e a gente não tem garantia de que alguma coisa vai ser feita mas pelo menos uma denúncia para que alguma coisa seja feita uma denúncia tem que acontecer. Adicionando uma outra coisa nessa minha dúvida assim é o caso o sindicato por exemplo ele consegue ser atuante também nesse caso ou conseguiria ser né? Sei lá se a gente tivesse um sindicato que realmente fosse atuante ele poderia atuar nesse caso também assim ou não a gente não deixa de ser uma categoria mas como a relação é PJ eu fico um pouco confuso assim com isso É como que o sindicato poderia agir nesses casos sendo um sindicato forte um sindicato com presença e atuante de repente na negociação coletiva pode vir num instrumento ou convenção ou acordo pode vir lá previsto que aquela função específico não permite mais a contratação por terceirização ou a contratação por pessoa jurídica então a gente tem no instrumento coletivo uma proibição nesse sentido que acaba sendo mais forte que a própria CLT quando a gente tem uma determinação dentro de acordo ou convenção ela tem mais validade que a própria CLT então tem que ser respeitada tem que ser obedecida mas é um pouco difícil porque depende também da participação dos trabalhadores por exemplo então se você juntar uma categoria e chegar lá no sindicato toda essa categoria concordar que de jeito nenhum pode ser contratado por PJ eu acho bem difícil essa unanimidade eu acho bem difícil que principalmente observando o cenário hoje em dia muitas pessoas gostando desse modelo aderindo e se adaptando eu acho bem difícil que uma proibição nesse sentido aconteça através de instrumento coletivo então depende não depende só do sindicato o sindicato ele negocia de forma coletiva ou diretamente com a empresa através do do pedido e da força da união também dos trabalhadores os trabalhadores se unem formam lá a assembleia eles se reúnem debatem sobre aquilo e aí o sindicato vai fazer a devida negociação então depende bastante da classe também legal, legal boa mais um ponto aí a gente falou no episódio passado também dessa série sobre a importância do sindicato por mais que a gente tenha muitas críticas aos sindicatos que são da nossa categoria de tecnologia alguns são muito mais atuantes que outros mas é importante a gente como classe trabalhadora saber que tem uma opção aí que a gente não deveria ignorar é muito forte a possibilidade da gente ao ter um sindicato forte de classe a gente consiga estabelecer algumas coisas que vão ajudar a gente a ter ambientes mais saudáveis para trabalhar menos precarizados seria a palavra aqui então legal bom saber dessas coisas sim até na ausência de uma lei sobre isso específica para a categoria é aí que o sindicato entra o sindicato entra foi desde sempre foi assim muitas coisas foram resolvidas de forma específica através de sindicato justamente pela falta de uma legislação mais potente sobre isso então realmente novamente falando sem querer defender esse sindicato porque são muitos problemas também envoltos mas ele tem o seu valor ele tem a sua atuação a gente não pode fingir que ele também não tem a sua importância sabe outra dúvida que eu ia fazer mais sobre vínculo por exemplo você ter a necessidade de participar de por exemplo reuniões que são recorrentes de um time que você é PJ e aí tem uma reunião que é recorrente por exemplo a daily que a gente chama a daily vínculo então isso dá para usar também como argumento de vínculo dá sim principalmente se a reunião poderia ter sido o e-mail acho que temos um episódio sobre isso bem antigo aqui no DNA tem mesmo é o melhor o melhor episódio que eu já escutei tem sim é uma abordagem de funcionário isso é uma abordagem de dia a dia de trabalho mesmo de vamos colocar de peão no bom português se você é obrigado a participar daquelas reuniões e são reuniões que realmente não agregam tanto assim porque você tem que se reunir com a empresa para trocar ideia para enfim definir pontos mas diariamente sobre assuntos que só vão te fazer perder tempo a gente pode falar em subordinação com certeza eu acho que se for uma reunião que ela é recorrente mas ela é tratada dos assuntos em relação ao trabalho daquela pessoa do prestador de serviços eu acho ok se isso estiver em contrato quando eu pegava frilas eu tinha reuniões recorrentes não participava de deles eu colocava muito fazer meu modelo de contrato eu colocava o que não é obrigação minha eu achava que era muito importante aquilo porque obrigações eles vão achar é deve participar disso daquilo eu colocava não são obrigações minhas participar de dele não tinha horário fixo também colocava uma reunião a ser acordada com antecedência a tal tempo pode ser recorrente mas tinha um horário e um dia específico ali que era para participar para dar também um status do que eu estava fazendo ali para a empresa porque eles precisavam acompanhar então isso estava no meu contrato mas as empresas aí elas fazem elas querem o prestador de serviços na daily todo dia 9 horas da manhã 8 horas da manhã inclusive eu vi uma vaga esses dias falando modelo PJ das 9 às 18 na Vila Olímpia 3 vezes na semana cara você está querendo um CLT paga por um CLT é até porque tem funções que não tem como você tem que você tem que ter um funcionário aquela pessoa tem que ser seu funcionário não é uma coisa tão flexível não cabe tanta liberdade então o contrato como funcionário de uma vez não faz sentido ser PJ você precisa do cara presencial que muitas vezes a maioria das vezes não é o caso da categoria de vocês é um trabalho que perfeitamente pode ser exercido de forma remota mas você precisa do cara presencialmente você contrata ele como seu funcionário é muito fácil na minha cabeça pelo menos a conta é muito fácil o raciocínio é muito simples mas a flexibilidade é para trabalhos que são flexíveis se você precisa de alguém ali junto com você então o contrato funcionário é basicamente isso e para as pessoas assim elas ouviram o episódio elas sabem dos problemas as coisas que elas precisam ter em mente na hora de oferecer o serviço como PJ e elas estão cientes elas querem continuar o que você tem de dica para essas pessoas tanto eu acho que negociação é uma coisa mas a gente consegue pensar ali pô o salário CLT seria isso aí acrescentar a falta dos benefícios a falta do FGTS de outros de outros benefícios né e o que mais a gente pode dar de dica para essas pessoas que tem vantagem ainda em entrar nesse modelo de contratação é a primeira coisa que eu falo para qualquer pessoa é tenha o seu próprio contrato de prestação de serviço porque a empresa que vai te contratar ela vai vir com o próprio documento então você tem ali como discutir como debater você tem conhecimento já dos seus pontos do que é importante para você do que caracteriza a sua flexibilidade o seu dia a dia o que faz parte de você enquanto pessoa jurídica questões financeiras isso aí é bem pessoal vai da realidade de cada um mas tem que ser muito colocado no papel isso é fato o que você qual seria a compensação daquele salário CLT em forma de remuneração PJ em forma de contraprestação PJ fazer todos os cálculos ali incluir um possível FGTS uma aposentadoria uma providência privada alguma coisa nesse sentido enfim como eu falei primeiro passo é o contrato de prestação de serviço e outros pontos assim analisar realmente o que for da sua realidade da sua função do seu nível de especialidade às vezes você está muito muito lá na frente então realmente seu valor de contrato é alto é alto você é uma pessoa jurídica muito boa então o seu valor vai ser mais alto mesmo né então uma coisa outra coisa que eu já vi acontecer também é que assim tem um modelo que a gente está falando de PJ então você pessoa individual vai lá e trabalha com PJ tem um modelo de empresas terceirizadas que alocam funcionários dessas empresas dentro de outras isso aí é um outro modelo a gente só para esclarecer a gente não está falando desse modelo a gente está falando de fato de uma pessoa individual ali ser contratada individualmente como PJ então eu já vi um caso assim até dessas pessoas sendo avaliadas entrando no ciclo de performance que as empresas fazem de tempos em tempos esse também é outro fator que dá para encarar como vínculo pode ser um vínculo também dependendo muito da forma como isso é feita porque assim querendo ou não você precisa ter uma uma boa relação aí com a sua contratante para você permanecer como contratado e isso envolve avaliações periódicas ou enfim né não nesses moldes de RH e que a gente já configura um vínculo empregatício que tem todo esse modelo de RH de pessoal do recrutamento de seleção IDP que saberia falar bem melhor que eu mas existem muitas muitas formas de se fazer isso de um jeito organizado dentro de uma organização empresarial com funcionários e tudo mais se a avaliação do PJ é feita dentro desses moldes aí a gente e decisões são tomadas a partir daquilo né desligamento ou promoção principalmente você é promovido a promoção dentro de uma contratação do PJ é bem característica de uma subordinação então porque como empresa você apenas negocia um aumento de remuneração se a sua entrega estiver sendo satisfatória você não é promovido essa palavra aí não se encaixa num trabalho que seria de pessoa jurídica para pessoa jurídica então a gente pode sim falar em subordinação nesses casos de avaliações periódicas e tudo mais eu percebo que ao ouvir você falando assim né tipo é muito difícil para qualquer empresa não conseguir escapar talvez usar um termo assim desse vínculo assim né a gente falou muitas coisas aqui que dão essa característica e assim para ser sincero eu acho que não teve talvez nenhum caso que eu consegui ver pelo menos na minha experiência de 20 anos aí com tecnologia nenhum caso que eu lembro assim que acaba destoando desses requisitos que você falou que configuram sabe essa enfim esse vínculo empregatício né a dúvida que eu fico assim é que o risco ainda vale a pena por conta da dificuldade talvez ou da duas coisas que eu fico na minha cabeça a dificuldade de você ter pessoas que queiram fazer isso né e o segundo é talvez a demora talvez que isso demora né para comprovar algo desse tipo o quanto que a pessoa pode se sentir também mal ou se sentir pressionada e não fazer para não ser afetada talvez num próximo contrato enfim tem uma série de coisas também que fazem com que as empresas não tenham receios né de fazer esse modelo e sabendo das consequências que a gente está falando aqui né é o que que acontece eu dei vários exemplos aqui mas às vezes fica essa sensação de que qualquer coisa qualquer situação já é uma prejudicização tudo que a gente vê por aí é um relacionamento de vínculo empregatício e a gente vai entrar com a ação e a gente vai ferrar com a empresa não não é eu dei vários exemplos de coisas bem diversas que acontecem no dia a dia de trabalho aí não precisa que todas elas aconteçam ao mesmo tempo mas também é interessante que se tenha mais coisas envolvidas né não é apenas um dia que você fez hora extra e enfim um momento lá um anúncio de emprego com pausa remunerada de 30 dias não existe existe uma série de coisas que precisam acontecer com certa frequência pra que a gente caracterize aí a pejetização e aí você só voltando o restante da sua dúvida você perguntou se compensaria como mesmo então a minha dúvida era assim por que que as empresas ainda apostam nesse modelo sabendo que é muito fácil se caracterizar o vínculo né tipo você já deu uma parte da resposta sua não é simplesmente esse ponto ou uma coisa que foi realmente pontual precisa ser um negócio que é recorrente você tem que somar outros fatores né pra caracterizar o vínculo né é as empresas apostam nesse modelo porque ele tem crescido muito na área principalmente então de um lado as empresas oferecendo essa forma de contratação e do outro os trabalhadores percebendo que não tem muito o que fazer existe essa opção aqui pra pra gente trabalhar então a gente vai trabalhar dessa forma eu acho que compensa nesse sentido nem todas as são nem todas não são muitas as situações em que o PJ é uma coisa boa pra pessoa que tá sendo contratada eu acho que a recorrência nesse modelo de contratação é uma vertente agora do mercado não tem muito como voltar atrás nisso mais e o judiciário ele tá acompanhando como eu falei né aquele cenário de insegurança jurídica é o judiciário acompanhando as mudanças do mercado como aconteceu desde sempre desde que a CLT foi criada enfim o judiciário ele do mercado as mudanças do cenário financeiro enfim econômico então não tem muito como voltar ao status de antes né de só ser CLT de só contratar pessoas com vínculo empregatício a flexibilidade veio e a área o nicho de vocês aí adotou bastante e é isso é basicamente isso uma coisa que a gente tava conversando até antes de entrar aqui na gravação é que eu sou qual foi o momento que eu vi que o PJ era vantajoso pra mim trabalhando pro exterior né porque não existe um modelo de contratação do exterior aqui pro Brasil né a única forma é a prestação de serviços se tem eu não sei né eu sei que o comum é a prestação de serviços então pra mim foi vantajoso mas também foi uma coisa muito bem conversada é eu estaria dedicada ali pela empresa faria dailies mas também é uma coisa tipo se eu faltar eu não sou eu não tomo uma penalidade por isso né tem gente que você falta na dele é como se tivesse morrido alguém mas eu tenho uma rotina flexível então tem dias que eu trabalho mais tem dias que eu trabalho menos é tudo muito bem conversado mas porque eu tô nesse modelo de contratação mas porque foi vantajoso porque hoje eu ganho uma moeda estrangeira né se fosse aqui no Brasil no Brasil eu teria que avaliar muito bem se fosse um salário em real né porque muitas empresas elas elas querem tirar vantagem é essa real né a gente aceita porque precisa e as empresas elas oferecem modelo porque é vantajoso pra elas se não fosse vantajoso elas não ofereceriam né infelizmente a gente tem que aceitar porque muitas pessoas precisam mas eu acho que uma coisa que você considera assim no modelo de contratação PJ ela vai ser muito vantajosa se você conseguir fazer cálculos e uma negociação muito boa com a empresa e outro ponto também é justamente que você falou flexibilidade você tem você cumpre ali algumas regras que é um básico também de um contrato comercial PJ PJ B2B você obedece alguns você cede de um lado a outra empresa cede de outro também você faz seus horários a empresa te faz algumas mínimas cobranças ali e é isso é um trabalho é uma prestação de serviço é isso a flexibilidade é sobre isso não é só também você fazer o que você quer o tempo todo a gente tá falando de um trabalho de uma prestação de serviço de duas empresas se relacionando comercialmente então as duas tem que fazer ali a sua parte e foi justamente esse o ponto ali que eu respondi ao Edu né não é qualquer coisa que vá você faz reuniões diariamente tá mas isso não é subordinação você pode eventualmente escolher não estar nessas reuniões né às vezes você trabalha um pouco mais durante o dia ali e outros dias você trabalha um pouco menos então é a flexibilidade é isso o problema é quando você não consegue decidir nunca sobre essas coisas aí sim a gente entra num problema mas o trabalho PJ né a contratação PJ ela é perfeitamente possível e ok quando existe mesmo a flexibilidade flexibilidade e organização acho que esses são os dois pontos assim para o sucesso da contratação PJ sim exatamente gente chegamos aqui no final do episódio mais uma vez né muito obrigado Lara pelas pelas respostas pelas orientações que você deu para a gente aqui eu imagino que a galera que está ouvindo também deve ter curtido saber um pouco mais né desse aspecto mais de leis assim né trabalhistas acho que esse é o intuito dessa série né então esse é o segundo episódio se você não ouviu ainda o primeiro volta lá procura lá por trabalhadores de tech você vai achar lá um o episódio o primeiro e a gente está com mais um agendado aí a gente quer gravar mais um outro assunto esse um pouco mais é talvez forte assim digamos assim né a gente vai falar sobre assédio moral então é um assunto que também para a gente que trabalha assim né com tecnologia no geral às vezes a gente esse assunto aqui também de PJ a gente não não entende muito e tem uma mania muito feia nossa assim de querer manjar de tudo né então é muito bom quando a gente traz alguém que é especialista do assunto para desmistificar algumas coisas que às vezes aparecem por aí né então mais uma vez Lara obrigado e bora depois para um próximo aí quem não conhece a Lara no post aqui tem as redes da Lara o LinkedIn para entrar em contato e enfim se quiser também divulgar alguma coisa aí manda ver Lara nossa eu agradeço eu agradeço demais novamente né o convite eu falo pra caramba vocês já devam perceber eu adoro falar sobre isso direito do trabalho e sobre esse assunto de periodização a gente vai falar em breve sobre a sede moral que é uma das minhas grandes especialidades também eu amo falar sobre esse assunto e quem tiver alguma dúvida já está linkado aí o meu acesso o acesso ao meu LinkedIn fiquem à vontade vocês podem tirar dúvidas diretamente comigo no meu inbox no meu direct lá eu estou 100% à disposição de quem quiser entrar em contato comigo tá bom? boa bom demais então é isso pessoal agradeço você que ouviu a gente até o final siga a gente nas redes arroba dev na estrada não deixe de apoiar também esse projeto a gente eu não lembro o número que a gente está eu acho que a gente está com 36 pessoas apoiadoras então nosso muito obrigado para a galera aí se você quiser apoiar a gente apoia.se barra dev na estrada e nos vemos na próxima não é Kate? nos vemos na próxima próxima eu vou estar junto novamente porque eu adoro esses assuntos também boa então fechado galera até a próxima esse podcast foi editado por Aerolitos edição inteligente e aí Legenda por Sônia Ruberti